Música Ninja MotoVlog na área E acabou de chegar aqui pra mim Essa caixa aqui dos Correios Do meu parceiro Junior 097 Música 097 lá de Minas Gerais Ele tem um canal no Youtube E quando ele fizesse 100 inscritos Ele ia fazer um sorteio de uma luva Uma luva da X11 E aí eu acabei ganhando Essa luva Vou fazer aqui o unboxing pra vocês E espero que vocês gostem Bom aí porque a gravação tá sendo feita a partir de um celular, tá? Então vamos lá Eu abri aqui a caixa E... Mano, desde já quero te agradecer Certo? E que você venha crescer muito aí no seu canal Galera, vamos inscrever no canal do Junior 097 097 O link vai tá aí na descrição do vídeo O cara é super fiel Galera, ter inscritos é legal Mas ter pessoas fiéis Tá sempre comentando nos teus vídeos Ter amigos na verdade Eu considero ele não só um parceiro de Youtube Mas um amigo É melhor ainda E aqui estão As luvas Ótimo Da X11, ó Mano, muito obrigado mesmo Não tenho nem palavras pra te agradecer, cara Você é um parceirão mesmo Vou tirar ela aqui do plástico Que o modelo G ia ficar grande Deu perfeitamente na...